A casa de Maria Bethânia ficou repleta de muitos presentes. Tudo isso para tornar o Natal das crianças mais feliz. A iniciativa surgiu em 2017. O projeto começou em 2017, foi a ideia da minha mãe. E aí a ideia foi o quê? Que muitas pessoas fazem festa das crianças, no dia das crianças, né? E aí surgiu a ideia da minha mãe fazer esse evento social, esse projeto aliás. E aí minha mãe teve a ideia de fazer no Natal, né? Porque tem crianças carentes que não tem o que comer na ceia de Natal, né? Não tem um momento ali de participar da ceia de Natal. E foi aí que surgiu o projeto. Qual a maior dificuldade que vocês têm de fazer esse projeto? Porque nós não temos ajuda das pessoas que mais têm, tá entendendo? A ajuda que a gente tem, que eu consigo junto com a equipe do Sonho de Natal, dos amigos mais próximos, amigo de trabalho, um vizinho, tá entendendo? Aí eu peço muito aos meus amigos pelos meus contatos sociais, tá entendendo? Mas ajuda mesmo de pessoas que têm capacidade de ajudar, tá entendendo? Patrocínio grande, eu não tenho, eu gostaria demais. Tudo é feito com amor, tudo é com doação. As crianças estavam ansiosas para receber os presentes. Isso é uma grande contribuição, pessoas vêm, vão agradecer, eu tô agradecendo por causa que foi muito bom. Eu comecei a vir desde 2020, mas começou em 2017. Aí tem madrinhas e madrinhas que contribuem e ajudam no sonho de Natal. Eu tô aqui e eu sempre ganhei coisa, foi muito bom, eu tô aqui faz tempo. Jesus que nasceu, que é o principal sentido do Natal, que é o nascimento dele, o salvador da terra inteira, do mundo. Ele que vai salvar a gente, não é Papai Noel. Papai Noel é um personagem que foi inventado para entregar presentes, mas o real símbolo do Natal é Jesus, o nascimento dele. A festinha do projeto traz muita alegria e muita música natalina. Já nasceu Deus, menino, para o nosso rei. Paz a terra, alegra cantar. Abençoe o Deus, menino, este é o nosso lar. Sou da igreja, né? Isso, somos da igreja católica Sagrada Família. E pra gente, assim, é o amor maior do mundo, né? Ver essas crianças com esse sorriso no rosto, ainda mais numa época tão importante pra gente. Que é o Natal, é o nascimento de Jesus Cristo. Então, poder trazer essa música, alegrar essas crianças, é algo assim, que não tem preço, né? A alegria para quem ganha e muita felicidade para quem tem tanta generosidade para compartilhar. E aqui no conjunto Ronaldo Coelima, três irmãs, o projeto Sonho de Natal traz alegria, partilha, muita diversão. E traz realmente o grande significado do Natal, que é esse. Amor ao próximo, doação, tudo de boa, né? Então, estamos aqui acompanhando esse momento muito importante para toda a comunidade e as crianças dessa localidade. É gratificante o prazer. Pra mim, e a equipe do Sonho de Natal, tudo é gratificante demais. Se em cada bairro existisse uma Betânia que fizesse assim, o mundo seria melhor. Porque você imagina uma criança, noite de Natal, e dormir com fome, desejando comer a comida do vizinho sem ter. Tá entendendo? Então, eu criei isso e hoje a gente... Eu fico muito ansiosa, tá entendendo, para que chegue essa noite. Porque eles estão tudo esperando, tá entendendo, sair satisfeito. Tanto, tá entendendo, fisicamente, e sai cada um com seu brinde. Ninguém sai sem ganhar nada. É muito bom, as crianças gostam, se divertem. É um projeto muito lindo para a comunidade carente do bairro. É muito importante. Eu agradeço muito a Deus por esse momento, né? Porque tem tantas crianças que gostariam de ter um Natal, ter pelo menos alguma comida na mesa, né? Nessa época, e não só nessa época, mas também todos os dias, e não tem. E ela, com seu gesto de humildade, né? De caridade, proporciona todos os anos, há seis anos, essa festa tão linda, né? Que está acontecendo nessa noite. Ó Senhor, Deus de amor, ó vizinho, nasceu em Belém. Em tal lado, Jesus, nosso reino, dobra em paz, ó Jesus, dobra em paz, ó Jesus. Amém. Amém.